Olha só, Kral, tu tá raindo aonde? Tá raindo, né? Tá raindo. Tá raindo lá na casa da dona Antonieta, lá fazer um bico. Ué, mas dona Antonieta, o marido dela é deficiente visual? Ele é cego? Eu não sabia, não. É, os pessoas na comunidade vivem falando aqui, nossa, eu entro e saio de homem naquela casa e parece que aquele marido dela é cego. É mesmo? Eu vou falar um negócio pra você, graças a Deus. Tem tanto bico aqui nessa comunidade que às vezes eu acho que eu não vou dar conta, sabia? Não, tu tem um bico muito grande. Então tá tudo certo. Eu que não sabia que, sei lá, de alguma maneira eu te inspirava a tanta coisa legal, né? Nossa, eu me inspiro pra caramba. Às vezes quando eu tô tomando banho, então que eu pego o chuveirinho e os pés, ó. É só inspiração, amor. Vibrou aqui. Vibrou. Dona Antonieta. Oi, dona Antonieta. Tá bom, já tô indo, tchau mais graça. Calma aí, graça. Não, não, graça, tem que falar com ela. Tchau, tchau, a gente se vê. Já tô indo, ela que me fregou. Dona Antonieta é uma vaca, agora é concorrência na comunidade, até faz tudo, tem que dividir. Nessa vossa comunidade. Ó, querido, vai aí, quero uma cachaça, hein? Que que é, hein, graça? Tá chamando, gente? Eu, hein? Tá, o que que cê quer? Quero uma cachaça, aquela da pior mesmo, parecia rasgando até o útero, vai, cadê? Gente, mas cê tá bebendo a essa hora do dia? Tô, tá trabalhando a essa hora do dia, não tô falando nada. É, mas não é por vontade própria, não, que chegou meu cartão de crédito. O canário parece que teve um treco, precisa até dar um remedinho pra ele se acalmar. Só que eu acho que exagerei, porque ele tomou o remédio e caiu desmaiado na cozinha. Deixei ele lá, né? Aham, nossa, que falando de remédio até lembrei, você podia dar um remédio daquele azul pra ver se o Moacir levantava. Ah, é? Por quê? Ah, tá pra baixo, pra baixo, pra baixo. Ah, gente, fica assim, não. Eu vou até sentar pra tomar uma asinha com você. Tá, mas será que o pessoal da comunidade vai pensar o quê, né? Que piranha, eu não sei, né? Tô começando a me arrepender de ter sentado, hein? Ah, tá, vá, vamos lá, tá, vá. Trégua, né? Trégua, é, eu não vou te xingar, não. Bebeu um pouquinho, não. Paca, eu não vou te xingar, não. Aí, tia! Perdeu, passa, passa, perdeu! Olha, eu não vou poder, na verdade, que hoje tá ruim mesmo, sabe? Hoje eu tive um dia péssimo, meu marido também atrapalhou, Moacir. Então... Ela tá de caô, é? Que caô? Diga, eu vou te dar uma coronhada, baranga. Chamam de quê? De baranga? Baranga! Ei, 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 ei! Parou, olha, fala, tem que dizer que... Meu Deus do céu! Ah, tá com o dedo? Você vai querer me roubar com o dedo, palha? Volta aqui, ó! Volta aqui! Olha, palhaçou! Agora ele vai ver tudo, hein? Meu Deus do céu, cuidado, hein? Pressionante, graça! Querendo me roubar... Agora tu vê! Querendo me roubar com o dedo! Impressionante, gente! Com o dedo eu me masturbo! Eu fiquei impressionada! Sabe, olha, eu faço qualquer coisa pra te retribuir depois dessa, porque assaltar meu estabelecimento aqui... Tá. O que você quiser eu faço! Pode falar! Fala macumba! Fala macumba com o Moacir e largar do meu pé, que tá muito chato! Ih, porque o Moacir tá... É possessivo, é? Ah, e eu sou igual o vinho, né? Ah! Cada ano que passa eu fico melhor! É, mãe! Eu acho que tô vendo! Ah, não! E às vezes eu quero usar meu shortinho cravadinho na bunda, né? Sim! Fazendo a cachorra... Aí ele vai, ele fica com ciúme, entendeu? Entendi! Eu quero arrumar um negócio de traição, sabe? Mas você tá desconfiado que ele tá te traindo? Não, mas esse é ótimo, né? Que depois de tanto tempo de casada, filha, amante é caridade! É verdade, eu sei o que que é isso! Já sei! Inventa um caso! Inventa uma mulher, faz qualquer coisa! Porque quando ele vem atrás de você, você tem um motivo pra tacar na cara dele! Tu não é boba não, hein, piranha! Não sou não! Por isso que eu tenho estabelecimento! Aham! É! Quando a gente bebe, né? Deixa eu só pegar minha bolsa, que eu esqueci aí! A bolsa, né? Não, não gosto de ficar sem minha bolsa, porque aqui tá tudo meu! Tá com cheiro isso daí! Tá com meus absorventes, que eu tenho um negócio de... Oi, graça! Tudo bom, querido? Oi, gente! Tudo bem! Como é que vai? Tudo bom? O que que tu quer? Oi, quer um chá, um café, uma xígara de chá? Não, não, tudo bem! Como é que parada é essa agora? Tu tratando a Suelen direito? É isso mesmo? Nossa, né? Mas tu tinha saído, tu sente o cheiro do bacalhau, né? Frutos do mar, eu gosto! Ô mãe, vem cá! Mas ela tá certa, Cátia, que eu também não tô entendendo esse tratamento todo bonitinho pra Suelen! Calma pra ela, mãe! Eu não entendo vocês! Se eu trato mal, aí reclama! Se tratar bem, reclama também! O que que você quer, porra? Tem coerência, tem coerência! Gente, peraí! Eu não quero interromper a discussão familiar, mas na verdade eu vim atrás do Moacir! Qual foi? De mim? É! Olha, se for pra cobrar dívida, vai tirando o cavalinho da chuva... Não é dívida não, querido! Não é dívida não! É problema no Cano, que eu tô lá no bar, sabe? E o Camaro tá desmaiado, não tem ninguém pra me ajudar! Eu tô precisando de ajuda! Eu ajudo você agora! Meu Deus! Eu ajudo! Eu ajudo o seu mar faz tudo, brother! É o único momento que Cano é comigo, brother! Tá bom! É, é um combo completo, né? Pra te ajudar! É um combo, mas eu vou passar! Eu vou passar, tá? Porque na verdade eu prefiro o Moa! Gosto dele! Mas você não prefere o Cláudio? Cláudio? Gente, quem é que vai querer o Cláudio com o Moacir na área? Graça, você ouviu isso? Claro! Ela não é surda? Mas vem cá, tu não vai dar na cara dessa pirayere, não? Não! Por que? Gente, mas tem gosto pra tudo! Eu, por exemplo! Eu prefiro a Grava do Raial! Quem? Caraca, cara! Mas o Moacir não entende nada de cano! Só de cana, brother! E olha, falando de cano, sinceramente, do Moacir, o cano do Moacir, parece que o joelho virou pra baixo! Ai, gente! Me enganou! Me enganou! Me enganou! Só fala bobagem! Vamos lá ver o cano! Olha, eu vou com a Sueli lá, vou ver o cano lá com a Sueli! Tá, vai! Problema no cano! Mas eu, amor, eu não demoro! Tá! Mas eu preferi que demoece! Vai demorar! Vamos! Faz questão de ser de uma infiltração, bem na grande mesmo! Moa! Aqui, ó! Sente o cheiro do meu bacalhau! Ai, que bacalhau cheiro! A comunidade inteira já conhece! E agora eu fiz um especialmente pra você, ó! Prova pra você ver que delícia que é! Ahá! Que medo! Vem que a minha mãe farou! Tu tá farando do bacalhau da Sueli, né, pai? Mas, Frit, quer dizer que agora comer um bolinho de bacalhau é crime? É! Para de conversa, viada! Que ontem mesmo tu não tinha dinheiro pra comprar nenhuma sardinha frita! Agora tu tá comando um bolinho de bacalhau! Não tem nada demais! O Moacir me ajudou e eu tô retribuindo! Qual o problema, gente? Não tem nada demais nisso! Deixa eu falar um negócio pra você, Brita! Se liga! Às vezes a gente escuta algumas coisas pela vida aí, as pessoas vão falando as coisinhas, mas não é nada disso! Às vezes é tudo em verdade! Será? E você olha bem! Olha bem pra Sueli! Olha bem pro teu pai! Você acha mesmo que a Sueli ia olhar pro teu pai com outras intenções? É! É! Que isso? Tu tá achando que eu tô acabado, é? É! Olha aqui pra você ficar sabendo! Sabe o que a Sueli ainda agora falou pra mim? Que? Moa! Você dá um caldão! Não foi, Su? Que conversa é essa, né, pai? Então tá acontecendo alguma coisa aqui sim! Para com isso, gente! Pelo amor de Deus! Para com isso! Graça! O que que é? Pelo amor de Deus! Sabe aquele cara que tentou assaltar a gente outro dia? Tá rondando! Passou hoje de manhã aqui de olho no meu estabelecimento! Vai falar com o Pará, com a Polícia, sei lá... Ah, gira! Vai falar com o Pará! O Pará bebeu todas ontem, encheu a cara, não atende o telefone! A Polícia nunca sobe aqui na comunidade! Eu tô desesperada! Eu não sei o que que eu faço! Que tal o senhor chamar o Cráudio pra resolver? Você sabe pedir uma recompensa, né, piranha? O que que te custa, Graça? Te ajudei! Dei em cima do moacirco, que eu sou sua amiga! E foi um trabalho difícil! Não faço isso, não! Mãe! Eu tive que... Então foi tu que mandou a Sueli... Picoxinstrão! Um mulherão desse dando em cima do meu pai! Mas eu falei, gente, tem gosto pra tudo! Ok! Ah, graça! Quer dizer, então, que você queria criar um motivo pra levar o Cráudio pra ir dormir com você lá no seu quarto, pra ir à forra, não é isso? Foi! O Cráudio foi comigo pra ir no meu quarto pra trocar o chão, pra trocar os tacos do meu quarto! Mas o chão do teu quarto é por seranato! É, gente! Ih, você pega nos detalhes! Olha... Posso falar? Não, não fala nada, não! Fica calado! Se não falar nada, não, eu vou falar sim, senhor! Tá falando! Eu fui trocar lá, a Graça pediu pra eu trocar os pisos lá do quarto Pediu porque ela disse que você já tá com uma idade avançada, já tá com pneumonia qualquer ventinho frio, pega pneumonia Eu troquei porque o piso novo é menos frio! Não é isso, Graça? É isso! Tá vendo aqui esse isoel aqui? Tá vendo? Não para com isso! Manda em cima de ninguém! Esses tacos que eu nunca vi até agora! Eu nunca vi esses tacos! Gente, alguém me ajuda aqui! Tem um carregamento, uma entrega de tacos lá embaixo e eu sozinho não vou conseguir carregar, né? Se não me ajudarem, eu me taco aqui no chão! Falaram que não tinha tacos, aí os tacos que eu tava falando Tá aqui! E agora a gente faz o que? Eu taco na tua cara ou enfio no teu rolo? Olha, gente, eu vou falar uma coisa! Eu só quero saber o que eu faço com o assaltante! Candido! Olha aí! Eu te protejo! Impressionante! Qual foi, brother? Ah, ela tá no si essa garota! Impressionante! Tudo guarda sexo, Craudio! É o tempo inteiro é sexo! É o tempo inteiro! É só! Mãe! Mas eu vou com o Craudio lá pra dentro pra ver a questão do taco que ainda tá faltando! Então vamos lá! Craudio! Opa! 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 Mais um pouco! Já tá servindo aqui, ó! Maravilha, Craudio! Eu tô alucinando ou tô vendo que o Craudio tá trabalhando no bar do Canário? Tá alucinada não, mãe! É o Craudio mesmo, hein! Carne, osso e músculo! E ainda tá servindo o meu pai! É, Craudio! E aí, vocês gostaram da novidade? Aham! Craudio agora é garçom aqui no bar, tá vendo? Ótimo, né? Que ótimo que eu tinha combinado contigo pra você trocar a resistência do meu chuveiro! Agora eu vou ter que chegar em casa, ter que tomar um banho frio! A única coisa que eu vou tomar banho frio é que o meu mamilo fica pra frente, que é um tempo que ele tá pra braço! Por isso, graça! Mas, pai, sério! Eu não tô entendendo nada! É que tu nunca se deu com o Craudio! Tu nunca foi com os cornos dele! Sério? Não, eu não ia! Mas agora, olha, o Craudio revelou uma pessoa maravilhosa! Me deu até um drink de co... Olha que de graça! É, né? Te deu cachaça até o teu... Vai acabar essa palhaça! Calma! 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 Eu tô de saco cheio! Vambora, variato! Vambora, variato! Faça também, variato! Não queira ser minha es... Jantalha! Eu, hein? Para! 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 Mãe, é sério! Para! Essa aqui virou o quê? Tá na cara dela, mãe! Você virou tatame de jujitsu e... Ai! Essa caminhoneira que veio pra cima de mim a mil por hora, mãe! Ai! Ai! Eu, hein! Sei que houve, que vocês se deram! Essa falsiane aqui, brogue! A gente ligou pra rádio pra uma promoção pra ganhar uma camisa autografada do Pablo Vitava! Ai, quem ama! Gente, tô era pra tá ferido! Tá brincando! Era uma camiseta só pra nós dois! Olha, enquanto você resolve esse problema aí com as crianças, eu vou voltar lá no bar e vou pegar o meu copo que eu deixei lá, tá bem? Não vai querer me embrumar, não! Para de palhaçada, hein! E você vai lá pra dentro resolver essa situação! Vai lá pra dentro! Parou, parou, parou! Vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! Não pode enxer não, cabelo! Eu não vou abrir! Manda essa camiseta! Eu vou abrir a minha mão na sua cara! Perna! Vai pra cá! Tá achando que eu tô! Olha! Ele está achando que eu tô de bobeira, hein! Ele está achando que eu tô de bobeira, hein! Quero falar contigo! Aham! Eu tô vendo a situação! Aham! Essa situação aí, fala! Olha aqui! O que que é isso? Tá fazendo o que aqui? Pode parar a vontade de estar dormindo! Tá dormindo de olho aberto, palhaça? Sou na âmbora! Deixa abrir! Olha! O Cráudio, ele me serve assim com uma estante! Ele pega aquele porção zona de bota pra mim! Na dose, ele enche o copão assim pra mim! Olha, eu tô me sentindo um VIP! E o canário nunca fez isso comigo! Tá bom? É impressionante, né, macia? Por causa de bebida, tu muda até teu sexo, né? Cara! Olha, mas feira o Cráudio, eu mudava de sexo também! Tu quer participar na plateia? Então tu fica calada! Tô dormindo! Tá dormindo! Tá bom? Calhaço! Então já parei! Já conseguiu parar? Já parei com o rádio? Com o Christian! Tome com o Christian! Oi, Cráudio! Oi, Su! Tudo bom, lindo? Que dia lindo, né? Nossa! Ih, eu, hein? Tá doida, gente? Não tô entendendo nada! Sai daqui cuspindo fogo, agora chega toda fofa! Oi, gente! Tá linda! Eu tô tão feliz, sabe? Porque eu tô podendo oferecer trabalho pra pessoas que estão necessitadas. Porque o mercado de trabalho tá tão difícil, né? Difícil, é difícil! Então, tem gente que tá precisando trabalhar, né? Muito trabalhar! É verdade! Poxa, que legal, porque tem um monte de pedreiro aí na terceira idade precisando de emprego. Onde fala a graça? Que gesto bonito o seu, sabia? Não! E não é só um gesto! É mesmo? Chegaram! Meu! Gente! Nossa! Gente! Oi! Uuuuh! Desculpa! Nada a ver, ó. Você deve ser o Rádio, você é o Christian. Você não fala, eu sou mais introspectivo. É, entendi. Nossa, Deus é mais, né? Aham. Nossa, a comunidade tá bombando! É verdade, não é só a comunidade que tá bombando, não. Porque não tem nada natural ali, não tô vendo nada natural. Olha, não sei se tem mesmo, porque quando eu vi as fotos, chegava a aparecer a montagem. Ai, gente! Ai! Ai! Que isso? Que bicha louca, gente! Oi, meninos! Gente, eles são os meus amigos, viu? Se vocês precisarem de ajuda na obra, eu posso carregar um saco. Eu creio que eu vou até dar um dinheirinho pra vocês comprar os uniformes. Ai, isso é importante. O uniforme eu queria pra vocês comprar aqui. Compre aqui, por favor. Você é o Rádio, né? Tudo bom? Não, ele não fala, mas ele se comunica através do to... Eu sou o unicórnio, eu toco e eu sinto. É... Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme. São duas sungas. Oh! Sunga? Sunga agora virou uniforme. É, Suelen. Conforto pra trabalhar, meu Deus. Eu apoio, viu, mami? Eita, graça. É sério mesmo? É sério mesmo? É sério. É calor, é calor. Não sabia. É de graça. É calor. Quando eu faço TV doméstico, eu gosto de fazer nua. Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes. Entendi. Aí eu vou lavar a panela. Como eu tenho um pelo pubiano muito grosso, então eu haria a panela com ele. Entendi. Jesus amado. Tá certo. E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Uhum. Claro que eu comprei. Tem pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você tá insatisfeito com as tuas coisas? Fala com a tua patroa. Tua patroa agora é ela. Fala com ela que ela adora dar. Olha aqui, ó. Eu vou lavar pra dentro que eu vou ter que tomar meu banho. Tá. Que eu vou lavar meu terreno que eu quero deixar tudo bem limpinho pra obra. Ué, mãe. Vá, 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 vá. Que a gente quer que a obra suja tudo. É, antes de explicar uma coisa, filha, um dia você vai entender que tem parte do teu corpo que às vezes tu lava pra sujar pra depois lavar de novo. Essa eu entendi. Tá, gente. Vamos lá, Maria. Tchau, queridos. Tchau, queridos. Tchau, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, fica com Deus também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cada uma, né, Claudio? Vem cá, você não tem, sei lá, nada extra pra mim aí, não? Ai, Claudio, não tem não. É mesmo, né? É, hoje você vai ter que se contentar com o teu salário. Sei. Dá licença. Vai lá. Dá licença. Ai, gente, eu tenho trabalho de corpo, hein? Tchau, Claudio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, a gente vai começar... Ai, ele tá chateado. Ficou na frente. Olha aqui, ó. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Olha aqui, é... Deixa a mamãe pular. Deixa a mamãe pular. Deixa a mamãe pular. Deixa a mamãe pular. Desça, desça. Isso, vândalo animal. Isso. 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 A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor... Graça é louca. Graça, você é muito louca. Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui. É incontinência. Vai botar a fralda. É da idade. Olha aqui, Graça. Sabe de uma coisa? Eu devia te processar por você tá deixando eles trabalharem assim, desse jeito. Onde você viu? Oi, Halelu. Oi. Eu recomendo com esse sol todo passar protetor nas áreas cobertas, tá? Se falar tá liberado, eu já coloco a mão, já vou... Entendeu, passando. Eu tenho um protetor de 15, mas acho que pervorume teria que ser de setelo. Ai, eu vou falar um negócio pra você. Se esses caras não entenderem de obra mesmo, tipo, entender obra mesmo, na verdade, vai dar ruim pra você. Quer saber? Deixa eu falar pra dentro que eu vou começar pelo meu crôset. Tu nem tem crôsets. Eu vou começar pela viga. E eu quero uma viga de cada cor. Vamos. Vamos indo. Vai. Graça, graça. Ah, Cráudio, Cráudio. É. Então vamos, menininho. Suellen. 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 Oh. Olha só. Suellen. Su. Olha só. Olha só. Você tá pensando o que, Cráudio? O que que é isso? É muito folgado, hein? O trabalho te espera lá no bar. Faz o seguinte, Suellen. O quê? Me demite. Me demite. Então tá. Você não vai receber o fundo. Pode deixar aqui seu dor. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. O que é isso? Na minha frente falando de um negócio desse. Ih, tá vendo? Ah, que velho bobo. Opa. Opa. Olha só. Tu não tá falando do fundo de garantia. Tu entende tudo errado. Oi. Mami, pronto. Já mandei uma mensagem pros meninos. Cancelei o serviço, tá? Acabou. Exagero, né? Foi. Não, exagero. Os garotos fizeram direitinho. Todo mundo erra. Ser humano. Errar humano. Oi, senhora. Ô, Graça. Oi. Do fundo do meu coração mesmo, que eu tô falando aqui em nome de todo mundo aqui dessa família, que eu já me considero dela, né? Aham. Tá filmando? Tô. Solta o cabelo assim não, Graça. Você não vai poder vir hoje? Como assim, querida? Você tá louca? Você vai me avisar isso logo agora, perto da hora do almoço? Tá, e agora como é que eu fico? Como é que é? Isso é um problema meu? Olha, vou... Alô. Al... Inferno. É por isso que eu não gosto de me meter com artista. Não, só se for mulher, né? Porque homem não importa nem ser artista. Tá se metendo. Vem com graça. Eu não vou falar nada porque hoje eu tô irritadíssima. Tá irritada por quê? Por quê? Tem marido voltando antes da viagem? Não, também não é pra tanto. Aham. Porque eu organizei aqui, entendeu? Um almoço dançante com música ao vivo. Você acredita que a cachorra da cantora acabou de me dar o bolo? Tô desesperada. Olha, isso é coisa de Deus. Como assim, querida? Você tá debochando do meu desespero. Não, não. Foi Deus que me colocou no teu caminho. Foi Deus. Ah, mas Deus não ia ser tão cruel comigo, não. Não, Chanta, se você tiver um pouco mais de humildade, eu posso te ajudar, hein? É? Uhum. Então, com humildade eu te digo, querida. Você conhece alguém que possa vir aqui cantar? Alguém que cante? Eu não só conheço, como eu estou sendo possuída por ela. Olha, gente, quer dizer que virou sapa, graça. Sabe o que eu sempre desconfiai? Que esse teu jeitão de andar assim, ó, dez pras três. Eu não virei, mas já tive uma experiência entre 19 e 24 anos. Ai, me conta. Eu vou contar. Ai, gente, eu conheci uma menina, a gente fazia handball. Ai, a gente tava lá no vestiário, a gente tava tomando banho. Ai, ela chegou, ela tocou no meu mamilo. Ai, eu falei, nossa, tá me dando um barato. Ela falou, eu falei, tá. Ai, ela deu um beijo, eu falei, tá. Ai, ela falou, posso colocar língua? Ai, eu falei, tá. Ai, ela falou, não, mas agora eu tô completamente mudada, sabe? Foi só uma experiência assim. Uma experiência de uns dez anos. Mas, na verdade, agora eu prefiro homem mesmo. Ah, homem é melhor. Aliás, eu gosto tanto de homem, Sueli, que se eu encontrar um homem e uma mala cheia de dinheiro, sabe o que eu pego? A mala cheia de dinheiro. Gente. Porque aí eu compro homem, entendeu? É, é. É verdade. Agora eu vou te falar uma coisa. O que que foi? Eu canto. Hã? Eu, cantora. Não, querida. Você desde quando? Desde menininha linda. Linda, então fui numa outra encarnação. Não gostei, não gostei dessa piada, tá? Olha aqui, eu posso te mostrar o que eu canto. É? Uhum. Tá bom, então vai. Vou mostrar. Vou sentar aqui, tá? E você vai me dar uma palinha aí, ver se eu gosto. Tá bom. Boto rosa. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Mas, calma, eu nem cantei. Mas já é o suficiente. Então eu tô contratada? Não. Olha aqui, fique você sabendo que eu não participei do The Voice por opção. Opção dos jurados. Querida, olha só, não vai rolar a graça, sabe? Não vai rolar porque eu prefiro manter a reputação desse bar aqui que é tão chique do que fazer qualquer coisa errada, entendeu? Aham, você trabalhando nele já perdeu a reputação, né? Ah, querida, vá procurar sua turma. Só fica essa dica pra você, tá bom, minha querida? Tá bom? Tá bom, sua vaca. Ah, dragão. Tá bom? Vaca. Não tem mais o que fazer. Só quero que Deus te dá tudo de muito bom. Eu também. Palavras pequenas, palavras... Marraia! Que linda! Não fala assim não, Suelen. Tô carente, pô, sou casada. Cara, eu não tô falando nada disso não, tá? Eu tô falando da tua voz. É linda, nem parece tua. Tô me chamando de feia, Brônia? Não. Não, não é que é feia, assim, sabe? De repente dando um tratozinho com banhitosa. É? Quer passar a tua bucha aqui no meu corpo, tomar um banho junto... Você não é casada, Marraia? Não tô morta, pô. Tá, querida. Eu não quero passar minha bucha em ninguém, não, tá? É, eu quero te fazer um convite. Qual? Vem cá, você canta bem. Não canta. Sei lá, eles falam que eu pego geral, pô. Minhas cantaras são boas pra caralho. Tá, querida. Obrigada pela informação, mas eu tô falando de outra coisa. Cantar música. Ah tá, cara. Os malucos até falam assim que eu tenho uma voz maneira, né? Ótimo! Então por que você não vem trabalhar comigo no bar? Olha só, eu tô fazendo assim, um almoço dançante com música ao vivo. E você podia cantar. Tô precisando de uma cantora. Ah, já é. Tô precisando de um trabalho pra pagar quanto? O suficiente pra você bancar os luxos da tua mulher. Qual é, fofoqueira? Prestar atenção na conversa dos outros, é? Querida, eu e a comunidade inteira. Vocês só sabem berrar. Ah, é verdade. É. E a comunidade tá cansada dessa gritaria sua e da sonaira, mas também convenhamos, né, Mara? E muita bacharia. Também acho. Também acho. Você aí na caixa d'água com biqueninho fito isolante, rebolando até o chão não é bacharia, não. Babaca! Querida! Fica em saber que se a Anitta pode, eu também posso, meu amor. Anitta, você. Ah, querida. E depois outra, eu tenho que alimentar as minhas redes, tá? Os meus seguimores piram nas minhas performances. Acabei de ter uma ideia. Maicon, olha só, você podia vir trabalhar no barco mesmo. Não brinca com coisa séria. Não tô brincando, querido. Eu tô tendo uma ideia maravilhosa. Marraia como cantora e você como garçonete. Eu topo. O meu público precisa ficar diversificado. Eu vou adorar. Meu Deus, mas esse bar com Maicon, Marraia, vai virar parada gay, né? Não é pra você que ouve? Gente... Não é pra você. Vai ser maravilhoso enquanto Marraia canta. Eu encanto. Isso. Ô, Suero, eu também queria trabalhar no teu bar. Não tem uma vaguinha pra mim, não? Tem, faz segurança. Fica com a cara ali, vai ser índice zero de violência. Ai, gente! Ai, o que que é isso? Meu Deus, o que que é isso? Gente, o que que foi isso? Deve ser algum bicho que entrou na tua casa. Não, não é bicho não. Tá parecendo que é uma motosserra passando pelo porco? É. É a tua mulher chorando. Ai. Tá bom? Que essa mulher é impressionante. Que ela chora igual porco, mas come igual leitão. Para! Ai! Sinceramente. Mulher só come, come medraga. Melhor tu aceitar esse emprego, hein? Eu vou aceitar. Melhor. Tá, fechou? Fechou. Fechou? Fechado, querida, tá? Tá fechadinho. Marraia! Pelo amor de Deus, você já tá pronta? Rápido. Os clientes já estão chegando. Vai chamar o Maicon. Nada pode dar errado. Tá, vai deixar, dona Sarah, que eu vou chamar o Maicon. Tá, senhazinha? Pode deixar, dona Vaca. Vai. Brit, eu pensei em fazer assim. Oi, quer canudo? Ai, que pena. O canudo tá proibido. Mas lá no meu quarto, o canudo é liberado. Corta, é, Maicon? Ah, não gostou? Tá muito oferecida. Acerta aí. Eu vou te falar por experiência própria. Tu não pode ser fácil demais. Homem gosta de coisa difícil. Não tem o caso difícil de encarar, né? Não! Gente, vamos parar com assistir atriz. Isso aqui não é televisão, não, palhaço. Minha performance. Ah, é, Maicon. Vambora que a Suelen chamou a gente ali. Tá, sou. Vão. Ah, ô, Marraia. Suelen, chama. Você vai correndo agora, né? Que sudo. Que sudo! Tô aturando, hein? Essa mulher tá bem maluca, né? Tá bem maluca, menina da Marraia. Porque uma hora tu vai arrumar emprego, tu quer cara. Aí tu arruma emprego, tu arruma... Ah, porra, ô! Tu vai lá? Tu vai lá ver meu show? Não, não vou, não. Sabe por quê? Tenho minha série de bíceps pra terminar. Ah, é? Tem um negócio ótimo pra trabalhar bíceps. Isso aqui, ó. Vai trabalhar teu bíceps, palhaço. Vai varrer essa casa. É a vassoura. Aliás, monta nela e voa. Ah, tá. Alô, alô. Teste som. Ei, ei, ei. Som. Aqui, mais retorno aqui. Eu tô ouvindo minha voz, hein? Retorno pra ele ali, ó. Retorno tá chegando. Brilho, brilho, brilho. Mais brilho pra banda. Brilho já chegou. Jussara, sabe aquela minha filha? É minha filha, sim. A gente tem uma coisa muito incomum, sabe o quê? Botar a boca no microfone. Tá, tá bom, Graça, tá bom. Ô, Maico. Peraí, Maico. Aí o pessoal tá precisando... Ô, gente, calma, gente. Calma, que eu sou só um, vamos dizer... Calma, espera, meu Deus. Caracidade. Olha, pelo amor de Deus, tô querendo minha esfirra aqui. Há três horas que a esfirra não chega. Meu Deus, até tu, manil, hein? Pra que ajudar? Você pode atrapalhar, né, dona Graça? É, né? Porque se fosse linguiça, eu chegava rapidinho. Agora a esfirra demora. Parabéns. Gente, chega. Chega. Movimento. Agora, atenção a todos. Tá. Esse estabelecimento eu tenho prazer de apresentar. Eu fico até, assim, emocionada. Também. Porque eu conheço pessoalmente, sabe? Essa internacionalmente nacional. Marraia. Marraia! Marraia! Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Mas tem que me prender, tem que seduzir. Só pra me deixar louca por você. Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor. Por um seguro de amor. A gente vai dar uma pequena pausa aqui de 30 minutos. Ué, gente, é assim. Artista é assim, Kevin. Não, não, não. Só faz artista é assim. Artista faz assim, desse jeito. É, não, eu não vou de dentro. Jussara, saiu de dentro de mim, sabia? Aham, e ela sempre foi cabeçuda, larga. Então, quando ela saiu, saiu, olha, me deslacerando. Foi. Eu estou tendo que fazer reconstrução labial. Tá bom. Porque eu fiquei assim, ó, com a boca do Coringa. Tá bom, tá bom, tá bom, Graça. Não precisa falar mais nada, não. O que que é isso? Você tá louca? Vai espantar os meus clientes. Ai, desculpa. Para com isso. Chega, não tem mais papo, não. Tá? Vamos começar, já passou cinco minutos. Já passou cinco minutos. Ei! Eu queria cantar a lua vai, a lua vai. Aqui a gente não aceita pedido, senhora. Não aceita pedido. Ai, toma! Não aceita pedido, vai. Uma coisa chata. Sara, eu vou ser um dos jurados do concurso, tá? Eu vou votar em você, sua vitória, menina. Certo. Mas, irmã, por isso que eu te amo, sabia? Você é meu fechamento. Fechamento é a metade do prêmio que você vai me dar, né? Temo que a gente ir. Nossa, que bicha ordinária que tu é. Investidora, tá? Olha só, querida. Meu Deus, é o mestre dos magos. É o sujo do nada. Pó! É. E pra dizer uma coisa importante, viu, Mel? Fala, por favor. Vai jogar o seu dinheiro no liço, querida. Por que você não vai ganhar? Caiu, querida. Mas daí? Tá pensando o quê? Ai, calma. O quê? O quê? O quê? Como parou? Como parou? Eu, hein, Max? O que você tá fazendo aí, hein? Eu tava trabalhando. Agora eu sou o novo produtor ex-jurado do concurso. Pra trabalhar pros outros de graça, tu trabalha, né? Agora pra passar um pano no chão lá na casa, tu não passa. Ai, nada a ver, mãe. Vai lá pendurar a roupa na corda. Vai pendurar essa roupa. Vai. Ô, Sarah Jane, vem cá. Peraí. Peraí. Tu não fala peraí. Tá bom, mãe. Eu tava fazendo... Poxa... Olha aqui. Que que foi? Tô precisando da tua ajuda. Ó, se for pra passar pano, nem adianta. Ah, é? Porque não pode passar pano que tu só passa o rodo, né? Tá. Olha aqui. Eu tô querendo dinheiro pra pagar minha TV a cabo. Desculpa, não tenho. E eu invisto todo meu dinheiro no cabo dos meus clientes, tá bom? Tu vai pagar pra fazer parte dessa palhaçada, desse concurso? Sim, eu tenho outras prioridades na vida. Olha a minha vontade que eu tenho. O quê? Por Deus do céu. A vontade que eu tenho de te pegar... O que que foi, mãe? Desculpa. Te pegar todo meu dinheiro e sumir. Sumir. E por que que você não faz isso? Porque eu não tenho dinheiro. Ah, porra. Mas é impressionante. Gente, pobre quando não sofre com o canal no dente, vai ficar do canal da televisão. Porra. Só sofre. Nós só sofrem. É inferno. Oi, Graça. Tudo bem, querida? Tá sem TV, né? Ai, eu sei. É tão ruim ficar sem televisão, né, Graça? É, mas é pior receber visita indesejada. Hum, entendi. Mas nem adianta pedir pra comer, hein? Porque o que tem é pouco, tá? Só tem isso. Isso é pouco? Porra. É. Tá, mas pode ficar tranquila. Não é disso que eu vim falar, não. Eu, na verdade, vim te fazer um convite, assim, super importante, sabe? Pra você ser jurada do concurso. Que concurso? O concurso é do Pará? Como é que você convida alguém pra ser jurado? Mas eu sou dona do estabelecimento, ué. O que que eu ganho com isso? Se você votar em mim, eu te dou uma parte do dinheiro. E você paga a sua TV, resolve o problema. É, mas você ganhar um problema, né? Que tu é feia, né? Eu sei. Mas acontece que eu já tenho uma pessoa que vai votar em mim também, que é o Frávio. Aham. Mas só pra garantir, né, querida? Porque eu já vou ganhar um negócio. Agora, cuidado, hein? Sabe de você investir um pouco na tua beleza pra gente poder ajudar isso tudo. Agora, a tua sorte é que eu não tô participando desse concurso. Porque se eu participo, eu ganho, tá bom, amor? Ah, tá. Ah, tá mesmo. Saiba você que eu já participei de Bailarina do Faustão. Aham? Aham. Aham. Do Faustão? Sim, senhora, amor. Só que eu caí e virou vídeo cacetada. Aham. Aham. Não, mas peraí. E outra coisa... Me conta. Eu quero saber. Eu vou te contar. Porque o Faustão ficou louco em mim. O Faustão? Que quando eu caí, sabe o que ele falou? Ô. Ô, louco meu. Não, mas peraí. Boa, amor. Gente, isso é sério? E eu sou de mentir? Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Não é, gente? Tá, tá. Tá bom, graça. Já entendi, querida. Só que eu quero saber só uma coisa. Você vai aceitar esse trato ou não vai? Tá, fechado o trato. Fechado? Tá fechado. Ai, que coisa boa. Só pedir você passar um batãozinho igual o meu na bochecha, tá? Que cor? Rosa. Rosa? Mas o teu batom não é rosa? Eu não tô falando dessa bochecha, era de baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.